Este acidente foi registrado nesta manhã de quarta-feira na zona norte de Pato Branco. Uma caçamba da prefeitura de Pato Branco carregada com terra ao acessar a Avenida Tupi acabou tombando. O motorista sofreu ferimentos considerados leves. Foi encaminhada a UPA. Corpo de bombeiros foi acionado neste acidente. Informações colhidas no local dão conta que um problema mecânico teria sido a causa do acidente. A polícia militar registrou a ocorrência.